E aí galera, beleza? Tô trazendo aí o meu mapa do aeroporto de Minecraft E eu queria falar pra vocês, que obviamente eu não vou parar com ele E a partir da semana que vem, toda segunda-feira eu tive que alterar um pouco a programação dessa semana Mas a partir da semana que vem, toda segunda-feira eu vou ter um mapa de eu trabalhando nesse aeroporto Deixa eu trocar aqui pro Peaceful Que eu não quero ninguém matando minhas coisas Mas então, o mapa hoje ele já conta com o primeiro terminal de passageiros com Finger Que é esse aqui Semana que vem eu devo estar começando a trabalhar no segundo terminal de passageiros com Finger Que vai se estender por toda essa região aqui Então ele vai vir um pouco pra cá E depois que eu fizer o segundo terminal de passageiros com Finger Eu vou trabalhar na edificação principal que vai ficar aqui, atrás deles Além disso, o hangar de manutenção e desembarque remoto O primeiro já está, esse aqui já está pronto E o embarque e desembarque do terminal 4 de passageiros Que é atualmente utilizado apenas pelo Webjet Também já está pronto, que é esse aqui Fora isso, eu vou falar pra vocês o que falta no vídeo de hoje Hoje eu não vou trabalhar no aeroporto e semana que vem eu volto a trabalhar no aeroporto Aqui fica o terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos Então aqui vai ter uma parte aqui, as edificações de cargas Desse lado aqui vai ficar toda a construção do aeroporto Todo o aeroporto, a parte, como é que eu posso explicar A parte de passageiros, balcões de check-ins, etc Vai se estender por toda essa parte aqui E mais aqui na frente vai ter um outro desse aqui, igualzinho Porque eles são iguais E um outro lugar de manutenção e desembarque remoto Que fica aqui na primeira parte Ou seja, o aeroporto deve se estender até aqui mais ou menos Em sua extensão completa Então eu vou arrumar as pistas Eu vou aumentar a pista mais próxima do aeroporto um pouco Já que na vida real ela é um pouco maior E vou trabalhar também em toda a construção principal Tem vários vídeos mostrando o aeroporto aí já por dentro e por fora Então não vou me estender muito Hoje foi só para falar mesmo o que vai ser realizado aí Nas próximas semanas Então o que falta? O outro terminal igual a esse O aeroporto por si, por assim dizer O aeroporto, a entrada dele, etc Que vai ficar Que vai completar essa parte daqui para trás E estacionamento, etc Eu vou colocar com o tempo Quando o aeroporto estiver terminado Ele vai ser colocado para download E além disso Eu vou adaptá-lo para fazer o mapa de adventure Então Para você Bom, já dá para ver Que o aeroporto está ficando bem grande Mas quando terminar vai ter um mapa de adventure nele Ou um mapa de survival de zombie Sabe, de tipo Tentar sobreviver a horda de zombie Vai depender aí o que a galera preferir Então eu peço desculpas por não trabalhar no aeroporto hoje Hoje é só um aviso mesmo Semana que vem eu volto a trabalhar nele Vai ser um pouco chato aí no começo Que eu vou ter que asfaltar Ou colocar a lã preta tudo aqui em volta Até para refazer Até para fazer outra parte do terminal Então vai demorar um pouquinho Mas aos poucos aí o aeroporto vai tomando forma Então Relembrando Segunda-feira Teremos aí o Minecraft do aeroporto Terça-feira Half-Life Quarta-feira Algum mapa de adventure do Minecraft Sexta-feira Vai ter um mapa de Um mapa de survival de Minecraft Do começo ao fim Vamos dizer assim Eu vou Tentar Completar o jogo Que é algo que eu ainda não fiz Quinta-feira Eu vou jogar Espera aí Eu me esqueci Enfim Sábado vai ser algum MMORPG Domingo algum FPS E quinta-feira eu vou pensar aí Eu esqueci o que eu tinha planejado para quinta-feira Mas não se preocupem que depois eu lembro Ah outra coisa Eu devo postar também vídeos de StarCraft 2 E de League of Legends Esporadicamente Eu devo Assim Ir postando Junto com alguma outra coisa Então galera Obrigado por ter assistido Peço desculpas O vídeo vai ficar curto Só para mostrar mesmo O que vai acontecer no aeroporto E Lembrando Que Semana que vem Então eu vou voltar a fazer o aeroporto E Para a galera aí Os vídeos do Tibia Eles não são diários O que acontece é que Quando chega a 50 visualizações Eu posto um novo Para a galera que não acompanha a Tibia Não é que eu faço vários vídeos É um só E eu divido ele em várias partes Porque o vídeo geralmente É muito grande Então como os vídeos Como os vídeos de Tibia Chegam a ter mais de 40 Minutos Ao invés de colocar Um vídeo de 40 minutos Eu divido ele em várias partes De 10 minutos Então não é que eu faço 5 vídeos de Tibia por dia É um só Dividido em 5 partes Para a galera Que Que tem dificuldade Em carregar Né De um Um vídeo grande Aí pode assistir aos poucos Então galera Eu vou terminar por aqui E semana que vem Eu volto a trabalhar no aeroporto Se você não viu o aeroporto inteiro Por dentro Por fora Busca os vídeos Aí que tem E Bom Não vou nem pedir Nem joinha Nem favorito Porque eu não fiz nada Mesmo nesse vídeo São só alguns avisos Então Obrigado Para quem assistiu Um abraço E até a próxima E não se esqueça De entrar no canal Todos os dias Para ir acompanhar As diferentes séries Que eu vou postando Aí Ao longo da semana Falou galera Foda